Olá meninas, como é que tá vocês? Madu tá aqui ó, prontinha pra dormir. Prontinha. Amanhã vai ter gente que vai dizer, não tem hora pra dormir, não tem. Não tem hora pra me deitar, não tem hora pra me levantar, não tem hora pra nada. A única hora que eu tenho certo de levar minha neta pro colégio é de buscar, só. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Bom, ontem deu um temporal muito feio, né? Vocês sabem o que é temporal, né? Muita chuva, muito vento, vento muito forte. E aí, minha gente, a luz ficou meia fase, né? É, não fica forte assim, fica meia boca, né? Só que aí, a internet, a vivo, né? Porque a minha é a vivo, não funciona. Eu tenho meus dados móveis, mas os dados móveis não é uma gravação que eu faço a capa. Então, daí agora de noite, sim, e fora que durante o dia, calorão... Gente, eu já disse pra vocês, e vou tornar a dizer, o calor não me deixa raciocinar. O calor não me deixa raciocinar. Eu tenho ódio de calor, eu tenho pavor de calor, né? Quando tá numa temperatura, assim, de 28 até 30 graus, é bacana, dá pra suportar. Dá pra suportar. Mas é que o calor aqui no Rio Grande do Sul, é como se você estivesse dentro de uma sauna. Eu acredito que em todo o sul do país, né? De Santa Catarina, de Florianópolis, de tudo. Eu acho que lá em Floripa não, porque tem mar, é úmido, né? Aqui não, é seco. Você fica até sem respiração. É horrível, é horrível. Então, eu tenho três, quatro divulgações pra fazer. Mas eu quero fazer, assim, né? Como eles merecem. E hoje, gente, eu tive falta com vocês, né? Mas eu vim aqui, sim, dar o meu boa noite, né? Maduto viu alguma coisa lá em Raíla Isabel? Vi. Vi. A Vânia fez um almoço muito bom ontem. Lá na casa da mãe dela, né? Por uma irmã do pai dele. Do pai dela, né? Aí eu pergunto pra vocês. Por que que ela não convidou a mãe do Sales, né? Porque a mãe do Sales é irmã do pai dela. Podia, né, Vânvã, ter convidado, né? Riquinha, né? Já ter aproveitado. Já ter feito, assim, uma divulgação do canal do Sales. Pedir ajuda pra terminar a casa da velhinha, né? Tudo isso, né? Mas aproveitando, né, que ela tava fazendo umas receitas lá. E aí eu prestei atenção, gente, numa massa que a Vânia fez. Preste atenção. Lá, salsichão lá, aqui é salsichão, né? E lá, ela chama de linguiça, né? De calabresa. Tudo lá é calabresa. Inclusive, ela chamou a linguiça de tociana. O Vânia é toscana. É toscana. Linguiça toscana, tá? Mas, gente, daí deixa eu falar pra vocês. Aí ela tirou aquela pelezinha do salsichão, da linguiça. Tirou, né, e desmanchou aquele salsichão. E fez um molho muito gostoso. E preparou tudo, botou uma lata de uma caixinha de creme de leite. Gente, eu fiquei com água na boca. Fiquei com água na boca. Ela fez a massa peene, né? Eu já fiz a massa parafuso. Eu fiz, como eu tinha, graças a Deus, todos os produtos em casa. Agora de noite, faltando luz. Porque tá aí a estelinha que não me deixa mentir. Eu mostrei pra ela tudo escuro, né? Só com a... Eu tenho uma lâmpada de emergência. E tenho uma... Uma lanterna daquelas bem grandona também, que é de emergência, né? Que não é com pilha. A bateria. Então, assim, eu fiz a luz de velas, digamos, né? Olha, mas ficou... Só faltou, sabe o que, gente? Assim, bastante queijo em cima. Ai, meu Deus do céu. Ficou muito bom. Ficou uma maravilha. Até comentei com a estelinha. E o resto do meu dia foi assim, gente. Foi esbaforida de calor, né? Quando eu fui deixar a minha neta no colégio, eu levei meu leque, levei o leque, me abanando na rua. Cheguei em casa, tomei um banho. Me deitei, liguei o ar, liguei o ventilador, fiquei... Mas aí... O tempo fechou de novo. Olha, era quatro horas da tarde. O tempo escureceu, mas escureceu, escureceu assim, que você dizia que já era seis, sete horas da noite. Eu digo, gente, eu morro de medo de temporal. Eu sou... Porque o temporal daqui é feio, gente. A ventania aqui é de cem quilômetros. Oitenta a cem quilômetros. Aqui no meu bairro não aconteceu muita coisa, não. Mas lá na zona sul foi derrubado árvores, foi derrubado poste, foi derrubado... Gente, o caos é um caos. Eu tenho muito... É casa destelhadas, viu? Tem muita gente que pede tudo com esses temporais. É, é... Dá muito medo, dá muito medo. Então, assim... Daí, quando eu ouvi que fazia... Os trovões, eu já desliguei tudo e... Já me preparei. Menina do céu. Vocês sabem que aqui na frente da minha casa tem uma árvore centenária. Nós já ligamos trezentas mil vezes. Eu, meu esposo, minha filha, meu vizinho da frente. Essa vizinha aqui, que a árvore é bem na calçada dela. O que nós já ligamos pra prefeitura. Vim tirar essa árvore. E, olha... Tem assim, ó... Protocolo tem que dar pra fazer um livro. A última vez que minha filha ligou, deram quarenta e oito horas. Pra virem aqui, já faz uma semana. Só pra vocês terem uma ideia. Então, gente, essa árvore balança. E ela é muito alta. Então, ela balança, 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 balança. Gente, enquanto aquela ventania não passa, o meu coração também não para de ficar disparado. Eu morro de medo dessa árvore. Eu morro de medo dessas ventanias. Isso quando não vem granizo. Uma pedra de gelo assim bate no telhado. Gente, parece assim, olha, pipocando tudo. Dá muito medo. Dá muito medo. Ontem, no stories da Sandra Rosa, uma linda e cheirosa, que eu ganhei a mariquinha, viu? Ela me deu a mariquinha de presente. Eu ainda não usei, viu, Sandrinha? Não usei, mas vou usar. Então, assim, ela ontem me mostrou umas nuvens no stories que ela fez. Tá lá no Instagram. Aquelas nuvens pesadas, escuras, vindo. Gente, eu só me lembrei daquilo ali. Eu só me lembrei daquilo ali, né? Então, é... Assim, um dia muito pesado. Você me entendeu? Foi um dia muito pesado. Um dia assim que... Ai, olha, eu vou te dizer aqui uma coisa. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que, né, rezar para nada de mal acontecer. Nem com a gente e nem com o próximo, gente. Porque é horrível, é horrível. Quem mora aqui no sul... Eu acho que tem muita gente que mora... E isso aí tá sendo geral, né? Tá sendo geral esses temporais aí horríveis. E é isso aí. Foi por isso que eu não fiz, assim, um vídeo. É legal. Preste atenção também lá no Bebê Chorão, né? Porque a Madu tem que dar uma olhada. No Bebê Chorão, se lamentando, por causa daquele tanque enorme que ele fez. Que o tanque lá tá vazio. Todo mundo lá nos comentários dele. Olha, só fala da Madu, porque a Madu vem aqui e fala, né? Teve uma pessoa que disse assim... Ai, você faz vídeo porque lê os comentários. Pois muito bem, minhas queridas. Então, faça assim. Não veja só o vídeo, não. Vá lá nos comentários e veja o que as pessoas estão achando. Porque é dali que você tirou a conclusão. Se você está vendo certo ou se você está vendo errado. Porque não é com os seus olhos que eu vou ver as coisas. Eu vejo com os meus olhos. Não é isso, minha gente? Então. E é isso aí. Meu dia foi esse. Meu dia foi muito quente. Meu dia foi medo de temporal. A luz meia boca, né? Meia boca. E pá! E foi isso aí. E eu não podia deixar fechar a noite, né? Sem vir aqui falar com vocês. Sem dar o meu oi, né? Amanhã é dia das mulheres, né? Quem fazia muito festejo no dia 8 de março era a Hebe Camargo, né? Ela homenageava todas as mulheres e fazia muita coisa linda. Assina o programa dela por nós, né? E é isso aí. Antes de mais nada, apesar de ser véspera do Dia das Mulheres, já vou deixando aqui um abraço para vovó, para adolescente, para recém-nascida. Para vocês, brilhantes mulheres, que são mães, que são tias, que são avós, né? A mulher que luta pelo dia a dia, que luta pela sua manutenção, trabalha em casa, trabalha fora. A mulher é um ser de Deus, né? A mulher é um ser de Deus. A mulher dá luz, a mulher dá luz, né? Porque a maior divindade do mundo é você ser mãe, né? A mulher, ela trabalha para ajudar o marido. A mulher trabalha muito. A mulher que quer progredir na vida, trabalha. A mulher, eu acho assim, gente. Se não fossem as mulheres, o que seriam dos homens? Me diga, né? É, Madu. Não que eles, né? Eles também têm o dia deles. No dia que for o dia deles, Madu também vem fazer aquele elogio. Não fiquem com ciúmes, meus brilhantes machões, macho. Será que eu falei certo? Gente, pelo amor de Deus, homens e mulheres, tá bom? Eu acho que é isso aí, Madu. Madu tá velha. Madu se confunde toda. Madu se confunde toda. É bem assim. Tá bom, minha gente? Amanhã, se Deus quiser, eu venho com um vídeo legal pra vocês. De repente, Madu faz até uma live. Beijo, gente. Fui, tchau.